Olá, eu sou Jaciane e se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar os sininhos para você não perder nenhuma notificação do nosso canal. Hoje nós vamos falar da alfavaca ou atroverã, que também possui tantos outros nomes populares. Vou falar aqui alguns deles. Alfavaca do mato, alfavaca de galinha, alfavaca fina, alfavaca do campo, alfavaquinha, alfavaca do campo também, são alguns dos tantos nomes que damos a essa planta, que é muito aromática, perene, é ramificada e pode chegar a mais ou menos a 80 centímetros de altura. Suas folhas são simples, lembra muito o cheiro do anis, as flores são bem pequenas, são geralmente brancas e possuem uns ramos terminais bem curtos, onde estão as sementes. Lembrando que vocês estão vendo aí a cápsula que envolve as sementes, que são também de um tom amarronzado as sementes também. A alfavaca fina, que é como eu conheço, pode ser cultivada em minha sombra ou só pleno. Ela também suporta alguns períodos sem regas. Como aqui na minha região ela nasce de forma tão espontânea através das sementes, eu devo confessar que praticamente eu não molho. Muitas das vezes a rega fica mais por conta da chuva, só no verão que realmente eu aumento mais a quantidade de regas. Mas é uma planta bem resistente que nasce com muita facilidade, pois ela possui muitas sementes, como vocês estão vendo aí. Usamos essa alfavaca tanto como tempero, principalmente para temperar todos os pratos, sopas, feijão, carnes e também essa alfavaca dá um diferencial muito grande no frango caipira. Então, se você costuma preparar frango caipira, é importante que você tenha essa alfavaca, pois realmente ela realça muito o sabor do frango caipira. Ela também é utilizada na medicina caseira devido a sua ação calmante, principalmente para quem lida mais com o estresse do dia a dia. Possui ação também analgésica, diurética, calmante, como eu já falei. É muito usada também para aliviar cólicas menstruais, por isso que ela também é conhecida como a troverã. Mas, além disso, ela também alivia febre, gripes e resfriados também, infecções na garganta, dores de cabeça, desânimo, nervosismo, prisão de ventre. Lembrando que na culinária você pode utilizar essa alfavaca para substituir também o manjericão. Como eu falei, é uma planta bem aromática e que nasce com uma facilidade muito grande. Basta ter as sementes que logo em seguida vocês terão novas mudas. O plantio se dá por sementes que estão envolvidas nessas cápsulas ou também através de mudas. Aqui temos as sementes dessa alfavaca. São sementes de uma tonalidade bem amarronzada, um marrom preto ao mesmo tempo. Elas são bem minúsculas e cada cápsula que está aí contida na alfavaquinha tem em média quatro sementes. Então, como são muitas cápsulas, vocês já devem ter percebido que elas possuem muitas sementes, por isso também que nascem com muita facilidade. Vou terminar o vídeo por aqui para não ficar muito longo. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida deixe nos comentários e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.